Geral me encarando Sou respeitado, cargo alto onde eu ando Olha o nosso bando Nos dividimos pra voltar sempre somando Geral me encarando Sou respeitado, cargo alto onde eu ando Olha o nosso bando Nos dividimos pra voltar sempre somando Mano Tô nessa porra tem 10 anos Superando, eu superando pelos seus barrancos Nesses trancos que eu te arranco dos seus próprios planos Pobres planos, transando a popstar Nós tem o açúcar que tu vem tentando ter Tá na cara que você, só um mediano Não dá pra ser quem você quer ser nesse ramo Brindei conhaque, quis champanhe, já tava me azedando Hennessy vai se rasgando igual bloque atirando E a gata que tu tá beijando, antes tava mamando Faço assim pra nós ritmo brabo mesmo Acervo de contato no pulo do gato preto Falar de night, falo minhas loucuras Street Fighter pra mim é churri mexendo a bunda Não me segura, tamo pela rua, ó Iluminando a noite escura, nós as viatura só De plantão na madruga Camarote meus amigos só querem saber de grana Nós não é livro de autoajuda Mas é a droga que tu usa junto das piranha De plantão na madruga Camarote meus amigos só querem saber de grana Nós não é livro de autoajuda Mas é a droga que tu usa junto das piranha Olha o nosso bando Nosso bando roubando, trocando, inovando A cena comédia Como se eu não tivesse na média Como se eu não tivesse na média Tá muito ruim, então tá muito bom por isso Faço tu ficar viciado no meu disco Então faz o seguinte Diz que eu não tô, que eu não posso falar Volta pra cama que eu vou te dar de mamar Olha o nosso bando A vida mudou pra melhor E olha que os hop de amor Faz um favor, faz um favor Sai da minha frente com essa cara de filme de terror Os moleque da vila tão vindo com sangue no olho Então vamo ficar sustentando e fazer o desenrolo Olha o nosso bando Geral me encarando Talvez seja porque sou melhor que eles Olha o nosso bando Preparado tipo Manuel na rede Geral me encarando Talvez seja porque não colei com eles Olha o nosso bando Cês são um otário tipo peixe na minha rede Mano, olha o nosso bando Não me olha muito mano que eu te espanco Cê sabe cê vai morrer tentando Cê tenta pisar na parte do meu campo E a maninja nunca finja lutando Eu não quero saber onde nem o quando A rega de trap sujo brincando VDS tá no topo do comando Mansão, Dug Ninja, play song Tô com maninja, estou em bando Tenho dois cofres em um banco Eu mereço minhas noites, eu vou rezando Tô com o time certo mano gang gang Poderia ter evitado mas cê não fez Agora que tô no topo o poeta é quem? Agora que tô no topo o poeta é quem? Bando Geral me encarando Sou respeitado cargo alto onde eu ando Olha o nosso bando Nos dividimos pra voltar sempre somando Geral me encarando Sou respeitado cargo alto onde eu ando Olha o nosso bando Nos dividimos pra voltar sempre somando Tô mano Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Tô mostrando Somando Ya know Tô minda Ou 父 잘 Tôatto Tô 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 Legenda por Sônia Ruberti